O serviço informal do táxi marítimo deve ser integrado na economia formal, considerou quarta-feira o Secretário de Estado para a Aviação Civil, Marítima e Portuária, Carlos Antão Borges. Nós hoje já temos aqui o táxi marítimo, ele já existe. O que nós queremos é que ele seja devidamente regulado, integrado na economia formal, para que efetivamente também sirva, do ponto de vista daquilo que são as regras que devem ser regulamentadas pelo Instituto Marítimo Portuário, o fluxo, as rotas, as questões ambientais, as questões de segurança. Todos temos que cumprir as mesmas regras, portanto, independentemente do grau de sofisticação das embarcações, do tipo de embarcações a utilizar, tem que haver sempre regras que são para todos, ao nível da segurança, ao nível das preocupações de formação, ao nível do pagamento de impostos, ao nível da formação, ao nível da manutenção das infraestruturas. Falando aos jornalistas, à margem do lançamento do concurso público de concessão dos terminais marítimos de passageiros de Luanda, aberto quarta-feira pelo porto de Luanda, para a concessão e exploração dos terminais marítimos de passageiros do Capoçoca, Moçulo, Museu da Escravatura e do Macoco, na capital do país. Os candidatos ao concurso, nacionais ou estrangeiros, devem submeter as suas propostas até ao dia 22 de setembro do corrente ano, cujo vencedor do concurso terá um período de 10 anos para a sua exploração. Música Música